Olá amigos, a gente traz informações para vocês do furacão Lisa que atingiu Belize, causando inundações e mergulhando partes do país na escuridão, enquanto o mar agitava para o oeste. E vocês vão acompanhar as imagens aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar todas as informações aqui para vocês checarem, valeu? Deixe seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo e aqui todos os dias a gente posta notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo. Espero que tenham todos vocês uma excelente noite. E aí 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 Obrigado.